Música Meu amorzinho mais lindo desse mundo inteiro, inteiro, inteiro Tudo bem meu amor? Espero que sim E hoje vamos, cara, vamos hoje abrir essas coisas da Avon Que eu tô muito curiosa, inclusive agradeço a minha prima Karen Porque ela deixou a gente abrir as coisinhas dela, ei Então, se você gosta dessas coisinhas, de abrir produtos da Avon, abrindo produtos de cartas e tudo mais Já se inscreve aqui, né? Já se inscreve, deixa um like pra saber que vocês gostam dessas coisinhas aqui Tá aqui, ó, a taxa Ótima, linda Vou começar com o meu medidor Meu medidor muito chique da Masterchef, tá? Eu comprei, gente, é da Plazut também, tá? Da Masterchef, pela Plazut Por que eu comprei medidor? Porque eu me perco nas receitas, né? Não sei vocês, mas eu me perco nas receitas que não é bolo que não é de caixinha Tudo que não já vem quase pronto, eu me perco Então eu precisei comprar E olha, vem muito legal, gente Ó, 240ml Aí tem o de 120ml 80 e 60 Ó, vem 4 Muito legal, cara Eu amei isso daqui Acho que vai me ajudar muito, né? Ainda não é, a gente também faz umas comidinhas Vai ajudar a gente a cozinhar É do Masterchef, tá? Que a gente serve muito estilo Ai, esse aqui é tão bonitinho Olha aqui Meu porta-batom, amiga Ai, meu batom tava tudo jogado na bolsa Tudo jogado na bolsa Falei, quer saber? Eu vou comprar um porta-batom Comprei, ó Tava na promoção no site Ai, é bonitinho, gente, ó Uma briga Ai, vem até o espelhinho Aí coloca o batom aqui, ó Ai, eu gostei, ó Achei legal e de ótima qualidade E vocês acharam? Espero que não rasgue Espero que não prescreve a minha prima, Karen Mas que vocês já conhecem, né? Eu não preciso mostrar essas cápsulas Eu não preciso Ah, tá Vocês queriam ver o pó compacto Só eu já não vou poder passar, né, gente? Porque é dela Mas eu vou mostrar pra vocês a cor E vou passar um dedinho Só pra gente ver a textura É o mate real Daquela linha mate real, ó Da Colortrend A nova linha E vamos abrir aqui pra ver A cor dela é o bege médio Ó, vem com o negocinho aqui, né? Com a esponjinha Ó Aqui, ó Vamos ver Nossa, gente, é macio É muito aveludado E fino Sabe? Nossa, gente, ele é bem fininho mesmo Muito fininho E macio, sabe? Aveludado Acho que eu quero um desse Eu acho que eu quero um desse E acho que essa cor aqui seria até legal pra mim Pra colocar aqui embaixo, sabe? Quando for fazer make só de avon Pra colocar aqui de fazer caminha Lembra da caminha? Eu acho que eu vou pedir um desse Eu acho que essa cor aqui ia dar certo Oi, gente Pra iluminar Embaixo, sabe? Deixar mais clarinho Que eu gosto Eu gosto mesmo Será, gente? Acho que eu vou pedir um desse Primo, ó, tá novinho, tá? Não estraguei, não É mais ou menos Mais ou menos Mas ele é fino Muito fino Muito fininho Vamos guardar direitinho agora Pra ela não perceber Mentira, ela sabe que a gente tá mexendo as coisas dela Pronto Guardado, prima? Não fiz nada demais Juro Gostei Achei muito fininho Eu quero comprar um desse Pra eu colocar aqui embaixo Sabe? Ah, eu vou abrir esse daqui dela Ó, também Com muito carinho Vou abrir pra não estragar Que é aquele... Porta-biscoito e portas-torradas Ah, essa tem gosto de abrir Já abri Vem com carinho Assim, ó Depois eu passo um do leque Ó Vem umas divisórias, ó Tá vendo? Tem umas... Achei legal esse daqui Você fecha aqui, ó Ó Fica bem fechadinho Olha, achei legal esse daqui Acho que eu vou comprar um Pra colocar Eu acho que eu vou comprar um desse Achei bacana, gente Ele fecha bem, sabe? Hum, gostei Vocês gostaram? Vocês tem um desse? Comentem Guardar direitinho Pra não estragar Porque esse daqui não é nosso A gente já tá sendo estirido Tá mexendo as coisas dos outros Meu pai não me ensinou isso Pronto, ó Pronto Ninguém sabe, ninguém vive O que nós temos é o Petite das crianças Essa daqui, Ellen Petite, aquele delas O cheirinho delas O lavanda Que é o cheirinho delas Desde que elas eram bebês Tá acabando já, né? Aquele lá Ai, gente, é mentiroso Esse perfume Ele me deu as bebês Hum, pra mim é o melhor Não sei Porque agora tem aquele novo, né? Tem o Petite B Ó, esse daqui é o lavanda Normalzinho Que elas sempre usaram Na vida toda Toma ele Põe as suas coisas Ah, não Temos também O que é isso? Ah, aquele tampa tudo, cara Ó, eu vou abrir E depois eu vou fazer um vídeo lá pro Instagram Eu colocando Um negócio lá na forma de vidro Ah, vem um só, gente Eu achava que vinha mais Que negócio esquisito Ó Eu achava que vinha mais Mas vem um só Mas tá bom Eu vou fazer o videozinho Vou postar lá no Instagram Pra gente ver como é que funciona isso daqui Porque fala que ele cabe, ó Naquelas formas de vidro grande Tá vendo, ó Qualquer forma que cabe Quero só ver Ai, o lenço Lenço amedecido Ó, isso não dá pra abrir não, gente Só vou abrir assim, ó Pra sentir o cheiro Peraí Ai, cheiroso Ah, deu cheiro do sabonete Ai, cheirosinho Tem o mesmo jeito do sabonete Cheira, é Não quer cheirar Cheiroso? Prescouro o dia todo Ah, ginecologicamente testado, tá? Hum Vai ficar cheirosa Dia inteiro cheirosa Aí junto, né Eu comprei Que eu não fico sem o sabonete Que vocês viram lá na comprinha Só que esse é de camomila Vamos sentir o cheiro Ai, que delícia, gente Muito suave Muito cheirosinho Ô, gente Uma vez eu assisti um vídeo Que uma menina A blogueira falava Que a gente não pode usar Eita Uh Deixa eu pegar a luz aqui A gente não pode usar Sabonete íntimo Gente, o meu ginecologista Indica usar sabonete íntimo, tá? Ele indica Fala Não é bom sim Por quê? Ele deixa o pH ali, ó Equilibrado Eu não entendi nada Pelo menos o meu ginecologista Indica sim Ah, agora nós temos esse produto Que eu não vou abrir aqui Porque teremos vídeo dele Né? Não sei nem que eu tô mostrando ele aqui Tem dois poucos que eu não vou nem mostrar A lixa Que eu não abri ainda, ó Vocês falaram que é muito boa Essa lixa Essa lixa é muito boa Deixa eu ver se é boa Deixa eu ver se é boa Deixa eu ver se é boa mesmo É, lixa Só que ela é diferente, gente Ela não engolga outras lixas Por quê? Ela é mais... Ela é mais... Mais macia, sabe? Olha Que estranho Eu jurava que ela era igual a todas as outras Que ruim Tá bom? Vem com cada coisa, né? Gostei Temos aqui um batom Ó Esse aqui o batom é meu É o batom... Marrom Jade Marrom Jade Acho que vou passar ele Pega um papel gênico Não, pega um lixo de maquilante Que eu vou tirar esse batom aqui Ai, gente Isso parece ser lindo É da Jade Ó É da Jade Você lembra da Jade? Essas novelas? Aqueles batom Os nomes das novelas, né? Tirei aqui um batom Tudo Vamos passar o Jade Jade, Jade, Jade Gente, que cor bonita Olha Eu achei linda essa cor E vocês? Vamos passar Espelho E ele é mate Tá? Espelho quebrado Ai, que delícia Ah, ele é Um mate confortável, sabe? Nossa Não ele está sujo? Não Que lindo Nossa, gente Que bonito esse batom, né? Olha lá Eu achei bonito Marron Jade Ó Hum Gostei dele Esse tem cheirinho Tem, tem cheirinho gostoso Tem cheirinho de docinho Cheirinho de Paula Trends É, que é um cheirinho bem adicional É, ele é feito mate Mas ele não é seco Esturricado não Ele é um mate confortável Sabe? Que desliza na boca Ai, gente Eu amei essa cor Eu achei que ficou lindo E por último Não menos importante Acho que o mais importante É que eu estava tão ansiosa Porque não é nosso, né? Eu estava ansiosa A balança da Karen, gente E a balança dela Ela deixou a gente abrir Então foi muito legal Pode sim, prima Beijo, Karen Linda Um sossego, gente Fiz uma pessoa que é sossegada Ela tem uns gêmeos Meus priminhos São gêmeos Não, isso é a Kathleen Ela tem a Sofia e o Silas Vou abrir aqui Estou muito curiosa Nessa balança Ih, abriu logo errado Olha Que curioso Espera A gente tem cuidado Sou desastrada, gente Ai, esse vai aonde? Esse vai aqui? É Não Não, é do outro lado Ai, que burra Esse vai aqui em cima Ó Tá vendo? Vai assim Espera aí Tá com esse negócio aqui, ó Eu vou tirar Depois eu coloco, tá, prima? Prometo, pratinho Pronto Aí eu ponho aqui O pratinho, ó Vamos colocar alguma coisa em cima Pra gente ver se ele funciona Gente, esse negócio funciona mesmo Eu quero um desse Quanto aqui pesa isso? Zero? Não Não, ó Pesa assim, ó Um pouquinho, ó Aqui tá no zero Tá vendo, ó Vamos ver A máscara Olha A cara funciona mesmo Essa máscara pesa 100 gramas Tá marcando o 100 aí Não tô nem conseguindo ver Funciona mesmo, gente Olha lá Vamos ver a da micelar Gente, deixa eu ver 150 gramas Deixa eu ver Onde você tá marcando aqui 150 gramas Cara, que legal Funciona real Ai, eu gostei disso Acho que eu quero um desse Ai, fica bonitinho, né Na cozinha, assim, de enfeite Pelo menos Se eu não for usar Pelo menos fica bonitinho de enfeite Ai, gostei Agora vamos colocar aqui de volta, gente Pelo amor de Deus Vamos ver que vai ficar brava Gente Tava aqui, né Depois de vocês Tá vendo? O que que eu não faço por vocês, hein? A gente coloca Isso aqui tava onde? Aqui Tem um saquinho Um carinho Cuidado Que se quer Isso daqui É o que a gente nunca mais A gente abre as coisas dela A carinha é muito cuidadosa Cara, hein Eu amei isso daqui, Pri Mas acho que eu quero um desse Achei muito legal Muito legal mesmo Ó Fechado Guardadinho Bonitinho, tá? Ai, foi isso, gente Acabou Tem mais dois produtos aqui dentro Como vocês já sabem Tem o corretivo E tem a máscara Mas são dois produtos Que eu vou fazer vídeos diferentes, tá? Vídeos separados Porque eu vou fazer resenha do corretivo E resenha da máscara Então Se inscreve aqui no canal Se inscreve Porque vem resenha boa Por aí De lançamento De novidades Avon Se você gostou Like Se você gostou mais ainda Se inscreve aqui no canal Pra gente se ver mais vezes Inclusive amanhã Tá? Pra gente tá aí se vendo Constantemente Só lembrando vocês Que a linda Cíntia Multimarcas Ela também vende Avon Tá? Vou deixar aqui um baneirinho dela Pra vocês verem, ó Ela também vende Avon Inclusive ela sempre tá postando Novidades no Instagram dela Colocando as promoções Então não deixem de visitar O Instagram da Cíntia, tá bom? Tá tudo aqui embaixo, ó Os links Pra você clicar aqui no Instagram dela Que você vai cair na casa dela lá O sofá dela Tá? Clica aqui E chama ela Conversa com ela Não fala pra ela te mostrar As promoções que tem Porque ela entrega E aí Um beijo pra você Meu beijinho Obrigada por assistir mais esse vídeo Eu tô desbotindo em vocês E a gente se vê no próximo vídeo, né? A gente se encontra aqui Em breve Um beijo E até lá E até lá Tchau Tchau